Noto aqui no canal que muitos torcedores do Fortaleza e principalmente do Bahia já estão dando por entregue já o campeonato brasileiro, tá? No caso do Bahia, que caiu para a sétima colocação, a galera meio que deu uma sumida aqui no canal porque as visualizações estão muito ruins. Ou seja, isso é um termômetro de que a torcida do Bahia largou, né? Pelo menos largou esse canal aqui, né? Porque aqui sabe como é. Como eu não sou torcedor do Bahia, eu não vou aliviar, né? Eu vou falar o que eu acho que é verdade, tá? O que eu vejo e se o Bahia precisa melhorar, apesar de que o Bahia tem um elenco muito bom e gastou bastante nessa temporada, tá? Bem, este vídeo não é sobre o Bahia, é só para dar um contexto. Porque alguns torcedores do Fortaleza também meio que estão aqui com um discurso meio que negativo, né? Não, Fortaleza já era, título e tal. Gente, olha só. O Fortaleza ainda briga pelo título. A diferença para o Botafogo que ali são cinco pontos é muita coisa, sim. Principalmente o Botafogo organizadozinho, né? É difícil o Botafogo perder esses cinco pontos. Mas se o Palmeiras ainda pode sonhar pelo título, o Fortaleza também pode. Até porque o Fortaleza é líder do retorno. Mesmo jogando mal e perdendo alguns joguinhos aí, como a gente viu recentemente, o Fortaleza ainda é o líder do retorno, gente. Está no G4 do retorno e está no G4 de forma geral no campeonato. Então, nada está pedido para o Fortaleza. Eu mesmo acredito que o Fortaleza este ano, se não conseguir a vaga na Libertadores com o título do campeonato brasileiro, vai conseguir a vaga na segunda colocação, terceira ou quarta. Eu acho que o Fortaleza será mais um ano que vai terminar no G4 do campeonato brasileiro. O Fortaleza tem que fazer uma força muito grande para perder esta vaga no G4, tá? E aí, claro. Vão aparecer aqui torcedores do esporte do Bahia, do Vitória, do Ceará, me chamando de babão só porque eu estou falando o óbvio. Contra os números, não dá para duvidar. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. No momento que eu gravo este vídeo, vamos ver um G4 da Série A do Brasileiro. O Botafogo é o primeiro com 29 jogos, 60 pontos. O Palmeiras vem em segundo, 29 jogos, 57 pontos. E o Fortaleza, em terceiro, 29 jogos, 55 pontos. O Flamengo vem na quarta colocação com 28 jogos, 51 pontos. Ou seja, mesmo que o Flamengo vença. Digamos que o Palmeiras não jogou, o Fortaleza não jogou e o Botafogo não jogou. O Flamengo jogou e venceu o seu jogo atrasado. Foi também a 29 pontos e foi... Aliás, a 29 jogos e foi a 54 pontos. Ou seja, o Fortaleza ainda estaria na frente do Flamengo. Ou seja, o Fortaleza não perde. Na próxima rodada, o Fortaleza vai jogar com o Atlético Mineiro dentro do Castelão. Se o Fortaleza perder esse jogo, perder. E o Flamengo ganhar o jogo dele, o Flamengo mesmo assim não passa a equipe do Fortaleza. O que acontece é que o Fortaleza pode se distanciar um pouco mais do Botafogo ou do Palmeiras. Então é importante que o Fortaleza no próximo dia 16, quarta-feira 16, depois da data FIFA, o Fortaleza vença no Castelão a equipe do Atlético Mineiro. Que também não vem fazendo essa campanha toda na Série A não. Tá aí entre os 10 e tal, tá brigando aí por Copa do Brasil. Mas é um time que dá pra vencer, sim senhor, dentro do Castelão. Atlético Mineiro esse que tava vencendo o Vitória por 2x0 na MRV Arena. E tomou o empate, tomou a virada. É que o terceiro gol do Vitória não valeu, gente. Portanto, o Atlético Mineiro não tá com essas bolas todas, não. O Fortaleza lidera a classificação do retorno pela sétima rodada seguida. Sua campanha é tão consistente que nem mesmo a derrota para o Grêmio por 3x1 lhe custou a ponta da tabela. O Palmeiras segue na vice-liderança e o Botafogo retomou a terceira colocação ao derrotar o Atlético Paranense fora de casa. E vocês viram, né? Mesmo perdendo para a equipe do Grêmio, o Fortaleza ainda não perdeu a liderança do retorno. E aí, gente, olha só. Na classificação geral, o Fortaleza está em terceiro. No retorno está em primeiro. Então, sim, é um time. Os números mostram, gente. É um time que está brigando pelo título, desculpa. E muito mais ainda por uma vaga na Libertadores. E aí vocês estão vendo a classificação do retorno após a rodada 29, mas apenas o G4, tá, gente? O Fortaleza tá em primeiro com 22 pontos, numa porcentagem de 73,30%. São 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols a favor, 9 contra, 1 saldo de 5. O Fortaleza tá indo bem, tá? Depois o Palmeiras na segunda colocação com 21,70% de porcentagem, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, saldo de 13. O Botafogo em terceiro com 20 pontos, 66,70% de aproveitamento, né? 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 1 saldo de 7. E o Grêmio, surpreendentemente, o Grêmio, que está fora da zona de rebaixamento, o Grêmio melhorou muito, tá? Vem na quarta colocação com 20 pontos, 66,70% e um saldo de 6, tá? Tem os mesmos números do Botafogo. O Grêmio tá fazendo o retorno igual ao do líder do campeonato do Botafogo. Então isso indica que o Grêmio, muito difícil, será rebaixado. Muito difícil. O Grêmio, mais duas ou três rodadas, já escapou desse risco de ser rebaixado, muito possivelmente, se mantiver essa porcentagem. O Fortaleza tá aí, gente. Líder. É líder no retorno e é terceiro no geral. Enfim, contra números, você pode me chamar de babão, pode me chamar do que quiser, mas contra números não tem como brigar, pô. Por isso, gente, a briga do Fortaleza são duas, né? São duas brigas. O Fortaleza luta pelo título do campeonato e por uma vaga na Libertadores. Principalmente, uma vaga na Libertadores. Um time que está, no geral do campeonato, na terceira colocação, cinco pontos do líder, é verdade? E dois pontos ou três, dois, né? Dois pontos do vice-líder, que é o Palmeiras. E no retorno, lidera com uma certa folga, podemos dizer assim? Não dá, gente. O Fortaleza briga pelo título e, principalmente, por uma vaga na Libertadores. Eu arrisco a dizer que o Fortaleza, este ano, termina no G4, assim como foi em 2021, com uma diferença. Este ano, eu acho difícil o Fortaleza ficar na quarta colocação, tá? Ou vai ficar na segunda, na terceira, ou será campeão, ficará na primeira colocação. Mas, se você aí prefere me chamar de babão, paciência, né? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho